Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é de personalização e arrumação também, porque meu celular, gente, está uma bagunça. Então, primeiramente eu vou arrumar toda essa bagunça, né, que está aqui, esses aplicativos novos, que eu vou baixando, eles vão ficando meio sem arrumação automática, né? A gente que tem que vir e arrumar. Eu vou dar uma acelerada nessa parte, porque essa é um pouco chata. Eu vou dar uma acelerada nessa parte. Pronto. Acho que essa parte dos aplicativos aqui na segunda tela já deu uma arrumada, né, gente? Está legal. Agora nós vamos renomear cada bloquinho desse aqui. Como que eu vou renomear? Vou clicar em cima. Aqui eu coloco App Fotos. Prontinho. Cada pastinha dessa eu vou renomear. Prontinho. Prontinho. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto